E aí galera, beleza? Leandro da Gorinoparts aqui. Nesse vídeo eu vim trazer uma experiência com vocês, até mudei aqui o ângulo de filmagem. Fala aí nos comentários se vocês preferem assim ou preferem as outras imagens que eu gravo com o fundo do meu computador. Que aí eu gravo da forma que vocês preferirem aí. Vamos lá, a experiência de hoje é qual? Garantia da GoPro. Muita gente tem problema com a GoPro porque por mais fantástica que a GoPro seja, ela não é benta. Salvo os felizardos aí que pegaram um GoPro, que não deram um problema, não que seja a maioria. Mas uma boa parte aí da galera que compra a GoPro tem problema com ela. Que seja de bateria, que seja de entrar água. Na época da Hero 5, quando a Hero 5 lançou, que já vem nesse formato aqui, ela já saiu à prova d'água, né? Então a galera já enfiava a GoPro na água direto. O que que acontece? A ideia da GoPro realmente é uma câmera para ser feita, né? Para poder molhar aí até 10 metros de profundidade. Porém, na prática não funciona muito bem. Eu não sei por qual motivo, mas a GoPro entra água. A vedação nela não é tão boa. Pode ser tanto por uma má fabricação, tá bom? Ou pode ser também por um mau uso do usuário. Como, por exemplo, a tampinha lateral aqui. Quando você aperta para abrir, o povo leva para a praia e entra areia aqui dentro. E aí o povo fecha, né? E acaba que não veda perfeitamente. É um dos pontos aí que pode entrar água, beleza? E o que que acontece? Falando agora sobre garantia de... Rapidinho, Hero 5 a 7 é a prova d'água, mas eu não indico usar ela direto. Eu já usei a minha algumas vezes, mas eu tenho, por falta de uma, duas caixas estanques. Uma similar, que é a que a gente vende lá na loja, e outra caixa estanque original para mergulho profundo com cilindro, caso eu precise. Beleza? Por que duas? A original pode mergulhar até 60 metros de profundidade, e a similar, eu indico aí que mergulhe até 10 metros, beleza? Ah, Leandro, mas a GoPro já é a prova d'água até 10 metros. Aí você escolhe o que você faz. Eu estou te dando uma dica para te ajudar, para você não precisar acionar a garantia, que é o vídeo que eu vim fazer hoje. E lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo meu curso de GoPro, 100% especializado em GoPro, que você vai aprender do básico até o avançado. O link está na descrição aqui embaixo, caso você queira saber mais. Então vamos lá. Uma dúvida muito grande é o quê? O povo compra a GoPro no mercado livre, não tem nota fiscal e quer acionar a garantia. Se funciona ou não? Eu posso falar que funciona por experiência própria, porque eu tinha uma Hero 6 e ela deu problema no GPS, nem foi problema com água, e eu abri um ticket, e aí eu vou ensinar já o passo a passo para você. Você vai entrar no site da GoPro, você vai lá no suporte, no suporte você vai abrir um ticket, e você vai mandar nota, a nota fiscal que eu digo é a página de compra. Você vai mandar um print da sua página de compra no mercado livre, e lá você manda. Tem que estar dentro da garantia, se não me engano, até hoje pelo menos, é garantia de um ano. Então, estando dentro dessa garantia, você não tendo nota, posta um print, posta uma foto de onde você comprou, mostrando que a compra foi feita aqui no Brasil, porque a GoPro já está com assistência aqui no Brasil. Então, eles já fazem a troca em São Paulo, se não me engano. O galpão deles é em São Paulo. Então, você vai entrar no site da GoPro, gopro.com, vai pôr lá no idioma português, se não me engano, ou já entra automático para o português. Você vai no suporte da GoPro, aí você vai entrar em um chat com a gente lá. Costuma demorar, costuma não funcionar, beleza? Então, você tem que tentar aí algumas vezes para que isso dê certo. Aí você vai pedir a garantia da sua GoPro. Pedindo a garantia da sua GoPro, eles vão te pedir um comprovante de compra. Você manda a página do Mercado Livre ou de onde você comprou, da loja, alguma coisa assim. No meu caso, foi do Mercado Livre e funcionou, beleza? E aí, eles vão autorizar isso e vão pedir seu e-mail. E é a partir do e-mail que eles vão orientar você a fazer tudo. Aí eles vão te mandar no seu e-mail um código, se não me engano, já tem muito tempo que eu usei, que eu precisei dessa assistência. Você chama um código de RMA, alguma coisa assim. Eles vão te mandar várias informações de como você deve postar a GoPro para eles e depois eles te mandam uma autorização de postagem. O que é uma autorização de postagem? Eles te mandam uma etiqueta dos correios ou, se não, um número para você levar a GoPro nos correios e enviar para eles. Quando você envia para eles, automaticamente eles te mandam uma GoPro nova dentro de uma caixinha quadradinha de papelão. Eu não tenho aqui para mostrar agora, mas vem uma GoPro e possivelmente uma bateria junto. Eles pedem para tirar a bateria, mas se o problema for na bateria, eles mandam outra bateria. Aí eles analisam, fazem lá os testes, que eu não sei qual que é, porque eu nunca trabalhei lá, obviamente. Então, eles mandam outra câmera para você. No meu caso, mandaram outra. Se você agir de má fé, no caso, não que seja, né? Mas eles podem falar que sua GoPro não tem problema nenhum e devolver a sua GoPro. Acho muito difícil. Eles não fazem esses testes, se não me engano. Eles mandam outra. Essa troca demora aí mais ou menos uns 30 dias, beleza? E pode fazer sossegado, sem problema. Dá muito certo. Muito certo mesmo. E eles mandam uma GoPro novinha para você. Pode acontecer também, igual aconteceu comigo, que eu tive a sorte, a infelicidade, digamos aí, né? De mandar minha GoPro para garantia. Chegar lá, eles me mandaram outra. Chegar, ah, no, felizão, indiquei, falei que a GoPro é fera e tal. Me mandaram a GoPro com outro problema. Não sei se foi uma troca, não sei falar o que foi, mas pude te falar que eu testei a garantia duas vezes, que eu reabri o ticket e eles pediram para enviar de novo e aí me mandaram uma GoPro Hero 6, zero bala, beleza? Essa foi a experiência de hoje. Se você gostou, se eu te ajudei de alguma forma, se inscreva no canal aqui embaixo, deixa o seu joinha e se ficou alguma dúvida, como sempre, deixa nos comentários que vai ser um prazer te responder. Tchau!